Começamos nossa quarta-feira de trabalho aqui na Horta do AgroNosso, continuando o trabalho de ontem, mais um pedido aqui, só que hoje são 15 caixas, ontem foram 20, ontem foram 10 né, hoje são 15, 15 caixas, 240, 340, 350, 360 pés de alface, será que tem? Tomara que sim né, vamos lá. A colheita hoje vai ser aqui, tem umas alfaces aqui ó, como vocês podem ver, que ainda dá para colher, não passei a tobata em cima, então é elas que eu vou colher agora. Olha lá, tem uns pés bonitos aqui, bem bonitos. Tchau. 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 Outro camuxo, outro... Pra quem acompanha nós aí viu como foi a luta pra vender esses alfaces. Mas olha aí, ó. Conseguimos vender. Tudo que pôde ser vendido. O que perdeu, perdeu. A perca foi grande também. Tô cansado. Não deu tempo nem de tomar café da manhã pra vocês terem uma ideia. Tá aí, pessoal. Agora que eu consegui parar pra gravar. Gravei lá as 12 caixas que a gente conseguiu tirar aqui. Sozinho é dureza. Tive que pedir ainda meia dúzia de alface emprestado pro vizinho. Porque acabou o meu pra completar a última caixa lá. Aqui, rapei o que eu pude. Tirei até, acho que 4 ou 5 caixas daqui. O restante ali da frente. Viu que teve bastante perca, mas tá bom. Tava com medo de perder muito mais que aquilo. Graças a Deus que não. Então, estamos aí. Agora, vou tomar meu café de almoço, pra falar a verdade. E vamos ver mais tarde o que nós fazemos aqui na nossa roça. Vem com nós. Vamos lá. Sem perca de tempo, vamos passar a Tobata aqui por cima de tudo isso, hein. Deixar a terra pelo menos rastelada, já capinada, né. Pra... Depois, canteirar. E decidir o que plantar. Aqui foi aquele pedaço que eu passei a Tobata antes, ontem. Aqui eu colhi. E a danada tá lá, ó. Abastecer ela agora. E mandar bala. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho. Tudo roçado, roçadinho. Agora vou deixar para canteirar amanhã. Na verdade amanhã eu vou passar na outra parte ali que a gente colheu hoje cedo, vocês viram aí. Mais um taião grande ali. E aí vem a questão, né? O que plantar? Estou pensando aqui em comprar umas sementes de mostarda, testar pelo menos uns 3, 4 canteiras aqui de mostarda, porque também eu não sei como é a venda, né? Não é preciso ver isso daí também, mas estou querendo plantar. E o resto, vamos ver aí. Quem tiver alguma dica aí, pode mandar aí nos comentários que vamos analisar, tá bom? Sigam nossas redes sociais, arroba o agronossos. Tamo junto. Um abraço, gente. E valeu, Flávio. Um abraço para o Flávio do Rio de Janeiro aí. Tamo junto, hein.